Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou Hey, let's go, let's go 3, 2, 1 3, 2, 1 Sabe que eu não tenho dó Hey, presta atenção Que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Que tem dois monstros do S O 90 e o Feijão E tem três com o Dudu Você não sabe contar, por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Canei de você no passado, agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui E a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pobre Dois monstros de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder e de ficar no desfalque Cê tombou na final um maloqueiro que nem o Klauck Rima Rima Ei, faz uma reza Só fala de passado Mas a última que ganhou foi com o César Foi com o César Mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez Você perdeu Ah, não tá lembrado Se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir Bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu Sou verdadeiro Uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro Pode ser no mar de monstros Mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Klauck Jason no Crystal Lake Ele perdeu pro Romarinho Você pro Emerson Shake Não, não, não Eu tô no bang Hoje eu vou fazer É um shake com seu sangue Você é o Real Madrid Nós jogamos com o Barcelona Tá no ringue com o MC Então parça o resumo é lona Ah, cê joga com o Barcelona Prece Se fuder eu saí do time Eu sou o Messi E aí, meu mano Não vai dar pra você Real Madrid aqui Barcelona Vou te bater Pra bater em vocês Eu sou um, dois, três, flow Quatro, cinco, seis Não importa, mano Eu faço show Eu faço rápido Como você gosta de fazer Mas se você quiser Eu te bato no slow Peraí, mano Pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É fim da bandida Engraçado Logo a cópia do Salvador Você, meu mano Eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano Eu vou ter bem slow Só com o canto Mas te mandando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano Eu sou o mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Cante truta É lupa de pedreiro Ah, yeah Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é lupa de pedreiro Ponte line na cara Receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva Pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Pega, eu falei de X1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto do fio A gente vai atacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda vez a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Pode ter certeza, mano, que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do X1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Que eu não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer o som com o Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com o Trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama De trap, de flow e de hype SP até o fim Eu mato esse branco no trio É, eu asso esse frango no grill Porque não importa onde você esteja Eu te bato em qualquer lugar do Brasil É, ele queria vir para São Paulo A situação aqui ficou barril Porque os moleque é caro E quando chegou perto do cante explodiu Cala a boca, mano Eu faço improvisado Você tá muito acelerado Você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano Que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que você esqueceu E quando você chamou pro X1 o Dudu Cante, você perdeu Ah! Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode pá truta que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo o que eu falei Ei! A batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei! Caralho! Eu tô na tua frente Cante é competente Faz o verso contra ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Cante tá muito fraco Por favor Quer batalha comigo? Ah! Vai tomar um seu cu Eu implico em vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei! Vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei! Para com isso Eu te falei que ia tomar uma surra Hip Hop pra mim é compromisso Tchau! 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 O que é isso? Os melhores batalhos aqui no canal Me mostrou a galera, rapaziada Tamo junto, deixa o like Tchau, tchau, tchau 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 Tchau